Croquete! Com 16 anos eu tive o meu primeiro carro modificado, trabalhava em uma locadora de vídeo, coisa que já nem existe mais e continuei crescendo essa paixão, né? E graças a Deus a gente está podendo estar em mais um evento. Curitiba é um lugar sensacional, o céu ajudou, o sol ajudou, então a galera aqui, o pessoal é show de bola. Eu só tenho a acrescentar conhecimento e ser grato por viver momentos tão inesquecíveis aqui no autódromo, é um lugar muito especial pra mim, eu tenho muito carinho por aqui, muito amor. E é isso aí, é gasolina na veia e 100% a galera curtindo o evento e ver a galera admirando os projetos, carros únicos, né? Que só tem um, um, dois no Brasil, isso pra mim é o que mais vale a pena no evento. Fala galera, meu nome é Jan, eu sou de São Paulo, mas atualmente eu moro em São José dos Pinhais, vai fazer dois anos e meio e minha paixão por customização começou desde o primeiro filme do Velozes e Furiosos, onde eu fiz já cinco modificações nesse carro, esse carro era branco e agora ele está na quinta modificação dele já. Olá, meu nome é Sérgio Líbel, estamos aqui no Motor Show, eu sou de Curitiba, tenho uma oficina de construção de Hot Rods aqui em Curitiba mesmo. Curitiba foi por muitos anos a capital nacional do Hot, nós temos carros de boa qualidade, grande diversidade e acabamos nos destacando em termos nacionais. Essa aqui é uma Ford de 1929, um sedã que foi transformado em delivery, virou um furgãozinho. Os 29 são os mais comuns no Brasil, porque a nossa situação econômica estava muito boa e então pra mim ficar com 29 foi uma história bacana. Eu tenho carros antigos há 30 anos, tenho uma oficina chamada Hot & Rusty e a minha praia é só Ford da década de 30 mesmo, eu gosto dos Callenbacks e todos com motores mais fortes, oito sempre de preferência. E estamos aqui no Motor Show para mostrar o nosso projeto e espero que as pessoas gostem. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Augustinho, sou de Curitiba, sou apaixonado pelos Hot, carros antigos, tenho uma paixão desde o ano 2000 quando comecei a imaginar em construir um Hot e finalmente consegui idealizar meu sonho com esse carro aqui. Um Ford Tudor 1931, que eu adoro ele, ficou pronto desde 2017. Comecei o projeto em 2012 e ficou pronto no final de 2017, onde estou curtindo até hoje. Boa tarde pessoal, meu nome é Rafael Destro, eu falo aqui de Curitiba. Minha paixão por carros é desde criança, eu gosto de carros desde os 6 anos de idade, principalmente dos carros da linha Volkswagen, da linha Gol. E esse carro aqui é uma paixão, meu falecido pai sempre teve Gol. Eu trabalhei 15 anos vendendo carros da marca Volkswagen e esse carro aqui foi feito todo com a história da década de 90, som Pioneer da década de 90, todos os aparelhos foram tirados da caixa zero agora, foram montados na Rallyson aqui especialmente para esse projeto. E eu procurei cada detalhe, todos os acessórios da época, as rodas Bino, os aparelhos da Pioneer, os módulos Fosgate. E a gente está aqui prestigiando esse último evento do Autódromo, o Last Edition, e a gente tem uma história já no Autódromo, já há mais de 20 anos. E fico feliz de estar podendo participar do programa aí com vocês. E também queria pedir para vocês nos acompanharem também no www.bandab.com.br barra Classic Cars, que é o nosso portal sobre carros antigos. Daí galera, tudo bem? Meu nome é André Canassa, eu sou de Curitiba, sou apaixonado por carros antigos, tenho uns 4, 5 na garagem lá. Minha paixão começou logo cedo, meu pai sempre foi um apaixonado por carros, hoje também é colecionador, tenho alguns carros. E enfim, a fruta não cai longe do pé, né? Então, hoje eu tenho esses carros, tenho um projeto da Banda B Classic Cars, um portal da Banda B. E é isso aí, esse fusquinha aqui é a minha paixão, é um 1369, era de um amigo meu colecionador que faleceu de câncer e eu comprei do irmão dele. Então eu tenho um carinho todo especial e é invendável. Fala galera, então, meu nome é Júnior, eu sou de Colombo e eu gosto só um pouquinho de carro velho. Eu comecei com essa paixão quando eu tinha 6 anos, quando eu conheci meu primeiro Corsel. E a partir de lá virou, é um amor que eu tenho por carros, mas o Corsel ele é algo muito especial, né? E com os anos a gente veio aí crescendo devagar até poder ter um. E eu tinha um sonho de ter um Corselzinho, né? E azul, eu queria ter um carro azul. E eu comprei esse carro em fevereiro do ano passado, ele era todo original, 100% originalzinho. E eu comecei a fazer ele, devagarinho desmontei. Esse carro aqui, vamos dizer assim, eu não fiz a parte do vinil, a pintura e os bancos, o resto foi tudo eu que fiz. Eu desmontei, eu preparei, eu montei elétrica interna, forração, adaptação de rodas, suspensão. Então, é um projeto meu, assim, sabe? E eu gosto muito de mexer com isso. Então, foi um negócio assim que é gratificante, né? Gostoso, não tem dinheiro que pague mexer com isso. Poder ver ele, não vamos dizer assim, ele não tá pronto, ainda tá faltando uns detalhes. Mas eu tô aí pra terminar, acho que ano que vem eu finalizo, porque como eu que faço, infelizmente, às vezes, falta tempo, né? Pra poder mexer. Então, mas isso aí é o Luzinho. Devagarinho, nós estamos terminando ele. É um corcelzinho, 1970. Ele era todo originalzinho, ele tem manual, tem chave reserva, foi feita a revisão toda na concessionária. Ele é um carrinho com uma historinha bem bacana, assim, sabe? Era, vamos dizer assim, ele praticamente era o único dono. E eu tive a sorte aí de encontrar ele no meu caminho aí e ter a sorte de comprar ele. Porque eu digo pra vocês, aqui é mais que um sangue, galera. Não tem dinheiro que pague. Eu converso com ele, ele conversa comigo. É um amor que ninguém explica. Esse carro, na verdade, eu tenho uma história muito bacana com ele. É uma história muito afetiva. Esse carro era da minha família, da tia da minha mãe, lá de Santa Catarina. Então, ela tirou esse carro zero na época. Minha família era de Luanda, norte do Paraná. Então, a gente viajava muito, todo ano, Natal, essa época do ano. Então, eles precisavam, na época, de um carro com um desembassador de vidro traseiro e com um ar quente, porque, na época, eles não tinham um carro com esse. E aí, foi tirar desse carro na concessionária, lá em Santa Catarina, na época. E eu, desde criança, eu lembro memórias desse carro indo pro norte lá. E já era um carro que eu admirava muito. E passou o tempo, há cinco anos atrás, meu tio, que era dono dele, não se desfazia por nada. O carro já estava há mais de oito anos parado na garagem da casa dele. E eu fui, dois anos atrás, antes dele estar, os oito anos, com seis anos parado, eu fui visitar eles lá e vi o carro na capa. E eu falei, tio, quero comprar esse carro. Esse carro é muito afetivo pra mim. É um carro com quilometragem baixo, né? Porque ele tinha 70 mil quilômetros originais. Então, é um carro que nunca tinha sido batido. Motor impecável, nunca tinha sido feito nada, assim. Então, era um carro que eu tinha muita vontade de ter. E aí, passou dois anos, ele acabou vindo a falecer. E aí, eu tive a oportunidade de negociar com a minha tia e acabei comprando o carro, porque o carro estava parado lá mesmo. E aí, foi todo o processo de restauração. Foi desmontada toda a interna do carro. Foi feito todo o carpe, bate-pedra, tudo do novo, do zero. Foi tirada a mecânica fora. Foi pintado o motor pra poder fazer um acabamento melhor no carro. Colocado, sempre buscar, colocar as peças originais, eu tentei colocar, né? A posterior foi pintada as maçanetas do carro, na cor do carro, retrovisor, pra dar um destaque bacana no veículo. Depois, a gente foi pra parte de restauração da lataria. Então, foi feito todo o processo de polimento, de recuperação da pintura. E a parte de vitrificação, ele trouxe o brilho que hoje tem o carro. E a gente vai mantendo sempre nessa parte, né? Depois, eu fui pra parte de suspensão. O carro tem uma suspensão a ar, com bloco de válvulas, da Tebão. A gente tem bolsa da Surface, que é uma das melhores hoje no mercado. Migueira prensada. Tudo em qualidade, porque a gente viaja muito com o carro. A gente vai pra São Paulo, Rio Grande do Sul, pra bastante lugar diferente. Então, eu queria uma coisa de qualidade, que eu pudesse bater na chave e andar sem medo, né? Depois, a gente buscou as rodas, que é uma roda bem exclusiva. São poucas unidades que tem no Brasil. Ela vem em importação do Paraguai, mas é uma roda tailandesa. Então, é uma roda bem difícil de se ver por aqui, né? É uma roda que casou com a cor do carro. Só uma cor muito chamativa, né? Dourada. Mas aí, a gente conseguiu colocar um pneu que casou e ficou bacana no carro. E, por último, também, com essa parte toda afetiva, que eu sou muito afetivo com esse lance de família, foi a parte do porta-mala, do som que a gente fez. Então, é tudo de época. As caixas Pioneer, um par delas era do meu pai. Eu consegui negociar com ele. Então, eu desde criança, quando eu vim aqui no autódromo, ele tinha esse mesmo aparelho de som. E a caixa até hoje, que é a que está tocando aqui, e as outras caixas eram de um tio meu, que estava em Morretos mais de 18 anos guardada, as capacetes. E eu também consegui negociar com ele e está aí hoje tocando. E fiz um projetinho diferente ali no porta-mala. E eu estou realizado, assim. O carro só me traz alegria. A gente viaja, vai em evento. E consegue proporcionar momentos que nem esse aqui agora, conhecer gente nova. Para mim, é o que mais vale. É o que faz meu ar respirar. Então, eu comecei a ajudar meu irmão. Ele tem uma loja de som quando eu tinha 10 anos. De lá para cá, eu vim trabalhando. Hoje eu estou com 24. E eu trabalhei com ele até uns 4 meses atrás. E agora eu estou abrindo a minha loja, que é uma loja de customização. Que ainda eu tenho um sonho de ter uma loja onde o cliente chegue lá e deixe seu carro. E faça do zero. Desde lataria, que levante e deixe o carro pronto. E esse aqui eu fui fazendo lá. Mexia de noite. Não tinha hora. Às vezes eu me pegava parando de mexer no carro. Literalmente estava amanhecendo o dia. Que eu botava uma musiquinha. Começava a ir trabalhando nele. Cara, era tão gratificante que eu nem vi horas passaram. Quando eu via, acabava ali. Já estava amanhecendo. Eu tinha que ir dormir um pouquinho no dia, né? E eu fui mexendinho nele. Primeiro eu desmontei, daí eu preparei. Levei para o rapaz que eu tenho confiança em questão de pintura pintar. E quando voltou, eu peguei e comecei a montar ele devagar. Fui bolando meus projetos. Como eu queria fazer ali. Adaptação de roda. Achar um modelo de roda que fique bom num carro desse. Que querendo ou não é difícil, né? A questão do vinil e da interna branca. Algo que é meio difícil, né? Ver num corcel principalmente, né? Então foi tudo bolandinho e mexendo assim, vamos dizer assim, de noite ou nos fins de semana. Mexia depois das seis. Cara, aí ia no sábado, domingo. Às vezes deixava de estar em algum lugar, uma festa, alguma coisa. Então mexia nele porque, cara, é demais. Eu digo para você que esses detalhes... É tudo feito com muito, muito amor. E hoje ele está aí, vamos dizer assim, que ele está nos 95% pronto, né? Falta aqueles 5%. Mas a gente está finalizando o bichinho aí. Meu carro é um Volkswagen Gol, né? É 1995, ele é turbo. Ele não tem um banco traseiro, só tem um banquinho. É tudo personalização de som. Ele tem 4 XP. Hoje a parte de step entra tudo por debaixo do carro por causa da litragem dos altos-falantes. Ele tem o volante da chute, pedaleira da chute, manopla de pistão. E essa é alguma das modificações que o carro tem. E fora a parte de cor, né? Que são três cores, né? Roxo, azul e verde. Na verdade eu sou o único da família que gosta. Nenhum dos outros gostam. Desde criança eu sempre gostava dos calhembequinhos. Se tivesse entre uns carrinhos um carro novo, mesmo eu sou do tempo dos matchbox, os calhembequinhos eram sempre minha predileção. E com o tempo eu fui conhecendo um pouco dessa cultura através de revistas americanas. Eu sou da geração das revistas. Hoje em dia é tudo multimídia, né? Então a gente esperava no final de mês vir as revistas para ver o que estava rolando lá fora. E com o aprendizado eu fui fazendo um, fazendo dois e hoje estou no número 30. Mas é uma paixão que não dá para explicar. É só quem gosta, quem fala a mesma língua, que entende o quanto a gente pode se divertir com esse tipo de carro. O calhembequinho em particular, ele tem muito carisma. Quando você sai na rua, ainda mais esses desenhados com motores grandes, as crianças dão tchau para você, os velhinhos dão tchau. Você para no posto, as pessoas vêm conversar com você. Então é uma diversão diária. O carro é um Ford 1931 com motor V8 de 351 HP. A pintura, quem realizou essa cor, que gostou muito foi a minha esposa. Onde eu tinha a ideia de fazer em outra cor, mas ela me sugeriu fazer essa cor onde ficou muito bonito. Ficou excelente. Gostei muito da cor do carro, a combinação, os detalhes dele, ficou tudo excelente. Ótimo, gostei muito. Fala para o pessoal sobre essa ideia de deixar o carro sem maçaneta. Essa foi uma ideia que veio desde a primeira modificação do carro, que a minha intenção era deixar o carro todo alisado. Então ele tem todas as maçanetas alisadas, a maçaneta de porta-mala. Ele abre tudo por controle, né? E uma diferença que esse carro tem é que ele liga também pelo controle. Eu não preciso estar dentro do carro para me ligar ele. Vou começar, eu quero ver se eu inauguro mês que vem, né? Ainda não comecei, né? O nome é a JR Custom, né? Onde a gente vai começar a ir, tá tentando trazer a parte de customização, a fazer carros do zero, vamos dizer assim, né? O começo, a gente sabe que no começo a gente tem que ir devagarinho, mas a intenção um dia é poder fazer um carro assim do zero, né? Deixar um carrinho desse assim pronto para o cliente, sair de lá contente e faceiro. O pessoal fica bem assim, abismado, né? Por causa da diferença do carro, essa questão de alisamento. E como eu estou no evento desde a época do Tani, então tem muitas coisas que eu trouxe do Tani, que nem o capô bad boy alongado, essa parte de alisamento de fechadura, tapete de alumínio, são coisas que eu trago do carro desde o comecinho quando eu fui modificado. Então o pessoal quando vê na rua, acha muito diferente o carro. Então, na verdade, assim, esse carro eu já peguei ele restaurado, né? Ele já tinha sido pintado inteiro. Eu prefiro mais essa parte de customização de roda e som, acessórios da época, né? Eu não tenho muita paciência para pegar um carro zero e restaurar ele inteiro. Eu prefiro pegar o carro pronto e fazer só a parte final ali de roda, som. E eu procuro sempre fazer os acessórios da época do carro, né? Acessórios exclusivos da época do carro. Olha, eu fiz questão de deixá-lo totalmente original, então eu não mexi em nada. A estrutura do carro é toda original. O que eu fiz foi colocar o som. Coloquei um tojinho, coloquei um bluetooth no rádio de época e as 69, 85 atrás. Basicamente é isso, ele dá um som muito forte, né? E atende totalmente o nosso projeto. Manjar eu não manjo, eu sou um pouco curioso, né? Mas, por exemplo, suspensão a hora é uma coisa que você tem que ter e é uma coisa que você tem que conhecer pelo menos o mínimo, né? Porque uma hora ou outra dá um probleminha ou outra a gente consegue mexer. Então eu mexo na garagem, na parte de suspensão, limpeza de bloco, toca de válvula, essas coisas assim. E coisa mínima de som também, um fusível, algum fiozinho assim eu mexo. Mas assim, eu prefiro mandar em pessoas especializadas realmente para poder fazer um serviço de qualidade e não ter um problema futuro. Eu tenho alguns amigos, parceiros, né? A gente já não é nem mais cliente e empresa. São amigos meus que eu trago para a vida. Então são poucas pessoas que acabam mexendo no meu carro, sabe? A parte de lataria assim, eu não tenho ferramenta, nem a parte de suspensão. Então eu tenho pessoas que eu confio, né? Agradecer a MD Estética, que é amigasso meu, irmão que a vida me deu. Ele que conseguiu recuperar a lata do carro, que era uma coisa para mim que era impossível porque tinha muito limo, tinha muita sujeira em que ela acaba na lata e ele conseguiu salvar e trazer o brilho que tem o carro hoje. Ele que sempre, toda a preparação de evento, ele lava o motor, faz higienização interna para mim, ele faz tudo, né? A suspensão, eu tenho a agradecer ao Puff Suspensões, é uma loja aqui de Curitiba. É um cara que eu admiro muito pelo serviço dele, o trabalho dele. Ele tem muito carinho com o nosso carro. Desde a parte do orçamento, então também se tornou um amigo meu. Um cara muito gente boa. E assim, parte de elétrica, alguma coisa de mecânica, eu mesmo faço em casa. Eu prefiro eu mesmo mexer, parte de elétrica, suspensão, alguma coisa que eu consigo fazer. Eu faço instalação de LED que eu fiz dentro do interior do carro. A parte de toda limpeza mais simples, eu consigo fazer. Mas assim, o mais bruto, que às vezes precisa de uma ferramenta diferente, eu sempre tenho esses parceiros. Também agradecer o Buga, que é quem fez o porta-mala para mim. O cara é essencial, excepcional. Mais um amigo que foi agora, a última parte do projeto que eu montei. Ele é referência para mim, assim, na parte de som, acabamento, de tudo. E customização interna, externa. Parte do air e tuck em motor ele faz. Então assim, é um cara que eu admiro muito também. Então esses três caras encabeçaram grande parte do meu projeto e acompanharam junto comigo. Entraram na causa, né? Às vezes passando do horário, ficando mexendo no carro. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eles entram na ansiedade para curtir o evento. Então assim, são pessoas que eu agradeço muito, muito do projeto estar onde está também, graças a eles. Minha esposa também, que no começo foi difícil ela entender esse mundo, mas hoje ela me acompanha. Está tomando sol, está tomando chuva, está junto comigo, viaja comigo, não reclama. Então assim, ela é parceira para a vida. Com certeza com ela também as coisas andam para frente. Minha família também, agradecer a todo mundo que me apoia, sempre dá uma mensagem de motivação, manda um, né, pô, teu carro está bacana, que legal, esse que é o golzinho da tia. Então assim, eternizou na família, é um carro que eu quero levar para sempre, assim, na minha vida, porque ele só me traz felicidade mesmo, é show de bola, é indescritível essa sensação. Carros serias de 29 são relativamente comuns no Brasil. Normalmente eu mexo só com carros modificados. Eu só pego os carros quando eles não dão retorno para o original. Eu não sacrifico um carro que tem retorno para o original para fazer um hot. Então o que a gente pega é sucata mesmo, é o que os colecionadores não querem. Faltando chassi, faltando motor. Então isso eu tenho orgulho de fazer que o que eles não fizeram, não quiseram colocar para rodar, eu puse. Então essa é uma das características minhas que acabou marcando no mercado. O mercado de peça desse carro é complicado, é muito difícil. Hoje para importar está difícil, não se consegue mais fazer importação, tem que trazer às vezes as escondidas. Eu na época ainda, quando eu trouxe, eu ainda consegui trazer via importação, comprei tudo lá. E veio tudo que, graças a um genro que eu tenho, que ele tem uma empresa que importa produtos para ele também, tudo veio tudo junto, mas é muito difícil importar, inclusive pelo peso, a quantidade, valor e o volume também, se torna muito caro. Imposto, mas hoje no Brasil tem alguma coisa já. Mas a qualidade dos produtos lá de fora é superior, faz a diferença. Hoje na linha Ford tem tudo que você precisar zero, só que o dólar a 6 reais está realmente pesando bastante, porque tem muitas coisas importadas, mesmo nos motores, blocos, carburadores. Hoje o custo desse tipo de projeto é muito alto. Bom, quem fez o projeto para mim, idealizar o projeto desse carro aqui, eu não entendia muito assim de... Mas como eu vi um pronto dele, do Sérgio Líbel, e foi ele que idealizou o projeto para mim. A gente foi trocando ideia, tudo, faz isso, faz aquilo. Nós fizemos uma viagem juntos para os Estados Unidos, onde nós compramos todo o equipamento que tem nesse carro, desde motor, caixa, roda, todos os detalhes, acessórios, tudo foi adquirido lá nos Estados Unidos, e com a companhia do Sérgio, que foi o projetista do carro. Esse carro não vai ser para venda, esse é o meu último carro e eu quero ficar com ele. Eu pretendo ainda fazer o estofamento, a parte da frente vai ter estofamento só nas laterais de porta, e nos bancos e no assoalho. A parte de trás é toda em madeira. Então ele vai ter um assoalho de madeira, porque ele é um furgão, é para carregar a carga atrás. Então não tem bancos atrás. E eu quero caprichar nas madeiras, quero fazer uma arte bem trabalhada no verniz, em madeira encaixada, como se fazia antigamente. Então, o Banda B Classic Cars, ele tem editoria no portal da Banda B, Então é bandab.com.br, barra Classic Cars. Então uma vez por semana, lá pelo menos uma matéria diferente. Semana passada tivemos o privilégio de gravar com o Scorch, do Opala Yellow, e diversas outras matérias, toda semana uma matéria diferente. Então acompanhem lá, que tenho certeza que vocês vão gostar. Ano que vem a gente já está com o calendário praticamente pronto, a gente vai acompanhar o Rafa no Motor Show em todos os eventos que ele fizer pelo Brasil. Águas de Lindói, a gente vai participar também. Tem o evento do nosso grande amigo, o Fernando Almeida, o FAQ, que acontece em fevereiro. A gente vai estar presente lá também. E a gente procura agora esse segmento novo aí do Banda B Classic Cars, dar uma atenção, dar um respaldo nos eventos. E estar sempre presente, ajudando a divulgar a cultura do carro antigo, do carro customizado no geral. Nós abrimos esse canal lá na Banda B, do Classic Cars, justamente para isso. Porque até então, acho que poucos ou praticamente nenhum veículo de comunicação comprou essa causa, né? Então nós abrimos essa editoria em prol de fomentar o clássico, o carro antigo, entrevistas, bate-papo e como você falou, cobertura dos eventos. Então a gente, a ideia de plotar o carro do projeto foi justamente para chamar a atenção, para puxar o pessoal para a editoria, para que nos acompanhe, né? E a gente está em todo quanto é evento. Os gols quadrados de Campo Largo, tivemos em Pomerode semana passada o evento do Herculet, com o Fusca. Então assim, os eventos que estiverem dentro das nossas condições, certamente nós vamos estar cobrindo. Eu já participei de diversos eventos, eu vou aos domingos no Parque Bariguí, que tem todo domingo pela manhã, tem um encontro de carros antigos. Tem um encontro na pracinha ali do Alto São Francisco também, participo. Vou lá na frente do Atlético, participo dos eventos que tem lá em Águas de Lindóia, onde esse carro já foi inclusive premiado lá. Foi muito bacana, coisa assim, um diferencial muito importante. Aqui no Motor Show, com o Rafael, o Rafael é uma pessoa 10, que idealiza esses encontros também. Muito bacana, muito bom, é um show. Tem uns amigos meus, que a gente criou um grupo, chama Brother's Trip. A gente não se considera um clube, mas a gente se considera uma galera que pensa no mesmo ideal. A gente viaja junto, a gente participa de eventos juntos. Sempre que tem evento, assim, nessa pegada de distance, de euro, ou outros eventos em si, a gente sempre tenta buscar ir em São Paulo, a gente já foi em bastante evento. Aqui em Curitiba, sempre que tem, a gente tenta prestigiar, tenta conversar com o pessoal da organização para prestigiar o evento, que eu acho que isso que motiva eles sempre correrem atrás. O Motor Show é a primeira vez que eu estou trazendo meu carro, eu sempre vinha como espectador, sempre ficava louco e sonhava, e o que está acontecendo hoje. E hoje eu trouxe meu carro, estou feliz pra caramba por tudo que está acontecendo aí, pelas pessoas novas que eu conheci. E agradecer a galera, meus amigos, o Gui, todo mundo lá da Brother's Trip. O pessoal é muito gente boa, muito querido. E vamos pra cima aí, que daqui pra frente a tendência é ter mais evento bacana, a galera está com gás de evento, a galera quer curtir o evento, porque a pandemia segurou muito a gente, então a gente estava com muito medo. Mas agora eu acredito que os melhores eventos estão por vir. Então 2022 promete em Curitiba, em região, tanto na... Eu sou adepto a qualquer evento, seja de arrancada, seja de carro antigo, seja de custom, seja corrida, qualquer coisa eu estou dentro. Porque, igual eu falei, é gasolina, metanol na veia, 100%. Então, quem tiver moto também, eu admiro pra caramba, não tenho moto, mas eu acho foda quem tem moto, muito massa mesmo. É top demais. Então, eu não faço parte de grupo, né? Até porque, querendo ou não, em Curitiba, a questão do corcel não é tão grande, assim, é difícil quem gosta de mexer com o corcel, né? E como eu sou um pouco novo, a galera da minha idade, eles curtem mais uns carros, né? Tipo, Saveiro, Jet, uns carros mais novos, né? E querendo ou não, eu fico um pouco deslocado, né? Então, os eventos que eu gosto mais é, vamos dizer assim, um motor show, onde tem muitos projetos, carros clássicos, ricos em detalhes, é mais a minha praia. Não que eu não goste, eu gosto de tudo, qualquer tipo de carro, né? Mas, querendo ou não, eu fico um pouquinho deslocado ali numa galera, então, eu curto mais um evento assim, ó, Pique Motor Show, sabe? Com carros que são, vamos dizer assim, exclusivos, né? Algo diferente, né? É, hoje eu tenho uma equipe que chama Kingdom Vision Car, quem quiser visitar lá no Instagram, pode visitar. É uma galera onde a gente tá nos eventos junto, curtindo os carros, é o que a gente gosta de fazer. E eu acredito que muito mais que a lata, o carro, é as amizades que a gente faz através dos carros, né? Na verdade, eu participo de todos os eventos, eu gosto muito do universo automotivo, né? Curitiba tem... O Curitiba Roadsters, que é um dos clubes mais antigos do Brasil, nesse tipo de, nesse estilo de carro. E, assim, esse mercado cresceu muito com a informação facilitada, com a importação facilitada também. Então, nós aqui conseguimos, como começamos primeiro, digamos assim, entre os primeiros, conseguimos ter muitos carros de boa qualidade em Curitiba. Ah, todo mundo adora esse carro. Todo mundo quer tirar uma foto, quer parar pra olhar. É uma paixão de todo mundo. O pessoal fica muito apaixonado. E eu uso ele bastante, eu saio bastante, passeio bastante com ele. O pessoal adora muito, eu gosto muito. É um show. São muitos projetos lindos, de diferente categoria. Tem muito carro, muito massa. Tem muito carro único, exclusivo. Tem um carro ali com dois mil, um Voyage com dois mil quilômetros rodados. Quando que eu sou honrado de poder ter a oportunidade de ver um carro desse de perto. Ver tanto Hot Rod lindo, maravilhoso. Que o cara investe muita grana, quem sabe. Tá ali andando, acelerando no sol. A galera curtindo com família, neném, criança pequena. Então, cara, o evento é uma organização sensacional. Tudo que acontece aqui, a galera sempre tem alguém por perto. Segurança 100%. Isso pra mim é o que motiva a estar no evento e ter vontade de expor o carro. Porque a gente se sente seguro com o expositor. Eles dão atenção pro expositor. E também pro participante que é só pedestre. Porque a gente se sente, às vezes, meio mal amparado em algum evento. Porque você paga e praticamente você fica com o carro parado lá, ninguém te dá atenção. Ninguém sabe quem é você ou não dá uma atenção pro seu carro. Então, isso pra mim é muito bacana. E eu quero elogiar que a galera venha pro próximo Motor Show que tiver. Se Deus abençoar o Autódromo, não vai fechar. Vai continuar aberto. A gente tá lutando aí na causa, fazendo baixo assinado. Eu acredito que esse lugar aqui é mágico e vai continuar de pé. E vai ter mais Motor Show aqui. E espero que cada vez lote mais e tenha mais sucesso pra quem organiza o evento. Porque eu sei que é difícil num solzão desse aí ficar andando pra cima e pra baixo. E agradecer pela oportunidade de estar aparecendo aqui. De falar um pouco sobre a minha história, o meu projeto. Isso pra mim é gratificante. E com certeza a gente vai levar daqui pra frente. Sempre o nome e esse vídeo eternizado nas redes sociais aí. Agradeço pela oportunidade. Deus abençoe. E tamo junto, galera. Abração. Eu indico muito vocês virem conhecer o Motor Show. Um evento excelente. Um evento bem organizado. Projetos muito diferentes. Projetos que assim, bem diferenciados que eu não tinha visto antes. Que nem Corigarage. Tem um golzinho. Aqui muitos golzinhos diferentes também. Eu convido vocês a virem no próximo Motor Show. E convido vocês também a conhecer meu projeto em algum evento. Então galera, no Motor Show tá cheio de atração. Carros maravilhosos. Diferente um do outro. Tem de tudo a qualquer gosto. É difícil você chegar aqui e falar. Eu não gostei de um carro. Lá eu garanto isso que é impossível. Então dê uma olhada aí. Acompanhe o canal. Do nosso queridão aqui. Pra vocês verem como é um evento maravilhoso. E no próximo que todos estejam presentes. Pra poder aproveitar a quantidade de projetos bons. Que a gente pode admirar. Com muito gosto. E querendo ou não. Cara, não tem dinheiro que pague o Leste aqui não. Então venha, confira. Porque o Motor Show é diferente de tudo. Obrigado ao Motor Show. É um evento de diversão garantida. Sempre tem belos projetos. Carros de todas as tribos. Muito barulho. Muita fumaça. Estamos aqui também todos os anos. E ano que vem. Estamos aqui de novo. Fazendo bagunça e barulho. Pessoal, quero agradecer aqui em primeiro lugar. A idealização desse encontro. Que foi idealizado pela Motor Show. Que é do Rafael. Casa Grande. É uma pessoa excelente. Excepcional. Eu espero que ele continue formalizando esses encontros aí. E que continue. Não sabemos aonde vai ser os próximos. Mas com certeza vai ser um show novamente. Eu quero agradecer muito a presença de todos. O pessoal que esteve nesse encontro aqui. Que foi um show excelente. Com bastante público. E um pessoal muito bacana. Valeu a pena. Muito obrigado por tudo. Para a gente que acompanha aqui o Motor Show desde o primeiro. Sabe o quanto esse está sendo especial. O último evento do autódromo. Os carros todos muito bem feitos. O pessoal com muita dedicação na organização. Parabéns aí para o Rafael Casa Grande. Pelo excelente evento. Mais um evento impecável. E pessoal. Espero encontrar vocês novamente no próximo evento. E a nossa página é o www.bandab.com.br Barra Classic Cars. Muito obrigado. E até o próximo evento pessoal. Então pessoal. Esse evento aqui do Motor Show. Eu quero até parabenizar. Mandar um abraço para o Rafa. Porque é o idealizador do evento. Enfim. Infelizmente é o último do autódromo. Estamos perdendo o autódromo. Mas certamente vão ter diversos outros eventos nessa pegada. E assim. Nós vamos estar participando de todos os outros eventos. E vamos estar juntos nessa aí. Obrigado. Viu pessoal. Um grande abraço aí. Valeu. Produção. Programa Crazy Shake. Apoio. Sideraço Supermercado do Aço. 35 anos de experiência no mercado. Aços especiais para máquinas. Moldos. Matrizes. Autopeças. Implementos agrícolas. Equipamentos industriais e mecânicos. Atende qualquer quantidade. Cortados e sob medida. Ligue e confira. 3264 3068. Pessoal. Esse aqui é o Highway. O único condicionador de metais com revitalizante do mundo. Você adiciona esse produtinho aqui juntamente com o óleo do motor do seu veículo. Ele garante revitalização e economia de combustível de no mínimo 5%. A aplicação deve ser realizada com o motor aquecido e o veículo desligado. Agite bem o frasco para ativar as partículas de cerâmica. Aplique juntamente ao óleo do motor do seu veículo. Retorne ao seu veículo. Dê a partida. E deixe ligado por mais 5 minutos. Para que as partículas de cerâmica se dissolvam no motor. E aproveite os benefícios da nanotecnologia. Somos únicos. Somos Chado.